Música Olha onde ela se acomodou, gente Veio por aqui, passou e deitou na minha costa aqui atrás, ó Que cachorra safada Vê só, onde ela veio se acomodar, ó E aí eu deixei, desde que foi pra escola ficou aí, ó E aí, Catarina Eita, meu lindo Vou dizer um negócio pra vocês Sobre a lei da atração, lei do retorno Até nas coisas assim Que você acha que é mínima e que é pequena Presta atenção, vou contar nos próximos stories Há uma semana, mais ou menos, eu tenho pesquisado um modelo de cadeira bem específico Porque me apareceu aqui no feed e eu até salvei, fui pesquisar no site E me encantei pela cadeira Me apaixonei, você não vê ela em loja, você vê ela mais no site mesmo Porque parece que é produção exclusiva, né? Do próprio fabricante Então eu fiquei louca Então todos os dias me aparecia no feed As propagandas No YouTube, quando eu ia assistir um vídeo As propagandas, porque eu pesquisei, procurei Achei uma vez, né? Então ele saiu me recomendando o que é normal Só que ontem Peraí, antes de eu falar de ontem E eu já imaginava essa cadeira Esse tipo de cadeira Na minha casa nova No meu balcão, né? No meu balcão lá da cozinha Na minha cadeira Com as mesas também Porque tem a forma high share Que é a cadeira mais alta Pra o balcão E tem a cadeira normal mesmo Que é pra mesa de jantar E eu me imaginava Nossa, essas cadeiras são lindas Será que elas são confortáveis? Será que elas valem a pena? É porque você comprar uma coisa assim Num site Você fica um pouco desconfiada Né? E caríssimas Mais de mil dólares Uma cadeira Uma cadeira só Eu Não Tá, vou te cantando Eu não faria um negócio desse Né? Não, não faria Eu ia procurar de todos os modos As formas Que alguém fizesse pra mim Ou que eu achasse Algo similar Só que ontem Eu fui na Home Goods E achei uma Única cadeira A mesma cadeira O mesmo modelo O mesmo jeito O mesmo jeito Por 179 dólares E só tinha uma Claro que eu não levei Se tivesse pelo menos três Eu levaria Porque ficaria as três no meu balcão Exatamente da cor Que eu imaginava na minha casa Que eu tava vendo Projetando Há uma semana E que só tinha no site Tu acredita num negócio desse Tu acredita Tipo assim Parece uma bobagem Uma besteira Mas você não vê as cadeiras não Minha gente Por aí não É exclusiva da loja A cadeira é mais de mil dólares Porque faz mais de uma semana Que eu tô olhando ela E imaginando ela na minha casa Tipo assim Atraindo Aquilo pra mim Atraindo Quando eu vou na Home Goods Ontem Tinha lá Eu andei 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 Bem lá no fundinho Eu falei Eu não acredito num negócio desse não Me sentei na cadeira Chamei a criaturinha Pra ver a cadeira Ele sentou Se escorou assim Gente Eu fiquei assim ó Sem acreditar Tu tá entendendo O que eu tô querendo dizer Sobre a cadeira Tipo assim Nunca vi modelo Em lugar nenhum Aí de repente Você vê uma Você se apaixona Você gosta muito Mas você só visualiza ela E vai aparecer nos anúncios Porque quanto mais você pesquisa Sobre aquela cadeira Sobre aquele modelo de cadeira Mais vai aparecer pra você Acontece isso No Google Né? No Google No Instagram No Facebook As propagandas Vai ser direcionada pra isso Porque sabe que você pesquisou muito Sobre aquilo ali Só que você nunca viu Em matéria mesmo De você sentar Pegar no negócio Fazer assim ó Gostei É esse mesmo que eu quero E de repente Aquilo tanto que você Tá atraindo pra você Ela se materializa Bah! E aparece na loja Eu sentei Eu peguei Até a criatura virou De cabeça pra baixo Eu falei Vem cá Senta aqui Senta aqui Eu tava falando Uma veterinária Dizendo Que quando um cachorro Ó Ele fica perseguindo você Pra todo canto que você vai Perseguindo pra lá Eu já me levantei aqui Umas dez vezes Pra nada E ele quer ficar só junto de você É porque Ele tem uma dependência Emocional Olha lá me esperando E ele é assim Veja Essas raças É desse jeito Se eu me sentar Que ele vai vir pra cá Se eu Vai ver ele Se eu me levantar Se eu me levantar Vou beber água Ô mamãe Não fica assim Não que eu só Dependecer de mamãe Não Ô Se é agora Meu amor Mamãe só ia ali Beber água Ir no banheiro Dar uma xixada Só isso Meu amorzinho Aí você fica cansando Porque eu fico me levantando Pra ter que sair daqui Pra fazer as coisas E você fica aí Levantando Mil vezes Se eu levantar mil vezes Você levanta mil vezes Ô mamãe Eu só vim no banheiro Meu amor Rapidinho Malas prontas E vamos embora Pra um bate e volta Divertido E legal Com as crianças Vou levar os dois comigo Eles vão amar 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 E Dando tudo ok Lá direitinho pra vocês Eu filmo tudo Mostro tudo pra vocês Né Aproveitar Esse inverno Pra fazer uma coisa divertida Porque minha filha O inverno tem essas coisas Né De você ter que ficar em casa É uma depressão triste Eu vou dizer um negócio Pra vocês Vão me achar mesmo Vão me achar mesmo Não é por nada não Viu Mas eu tenho um gosto Muito bom Minha filha Não vou mostrar agora não Mas o Diego me mandou O banquinho que ele fez lá A gente fez o balcão O banco Né E Nossa Meu Deus Ficou lindo Ficou muito bom Muito muito bom Fora que ainda tem um storage Né Tem mais um lugar Pra guardar coisas Storage é um lugar Pra guardar coisas Olha Essa casa vai ficar linda Linda Eu já tenho ideias Dos lustres Se eu não mudar daqui pra lá Eu já tenho ideia Dos lustres Que eu vou colocar Tanto naquela parte Onde vai ficar Onde vai ficar Onde vai ficar aquele banco Quanto em cima Da minha ilha Que vão ser dois lustres Né Eu já tenho ideia Mais ou menos Do quarto de Sofia E do meu quarto Eu ainda não tenho ideia Muito bem elaborada Muito bem elaborada Não sei porquê Né É assim Os meninos ali Tudo assistindo Nos seus tablets Um motorista Muito feliz Graças a Deus Um lugar Flórida Um animal Clifford Um idoso Painho Painho Meu avô A primeira coisa Que me deu na minha cabeça Foi Painho Vai Trocando fraldas Hã? Trocando fraldas Diz que aí Diz que aí Não quer dizer só tu Não sou eu Sim Do da minha irmã Do bebê da minha irmã Do bebê da tua irmã? Sim Não tá recomendado já, né? Vai comendar, né? Chegamos aqui Queridos e queridas Amanhã eu mostro Tudo direitinho Pra vocês O que aconteceu? O que aconteceu? O moleque começou a soltar água Olha, gente Começou a soltar água O boneco ali, ó E ele corre? Muito divertido Muito, muito, muito legal Muito grande também Tem muitas atividades Para as crianças A gente vai passar Esse final de semana Na verdade No sábado e domingo Aqui, né? Que a gente chegou agora A gente tá aproveitando também E tem um esquete também Completo De atividade de manhã Até o último horário Que eu acho que o último horário É até nove e meia da noite Então assim Amanhã eu vou Eu vou saber mais informações Aí passo tudo direitinho Pra vocês Porque eu tô filmando também Cada detalhe Pra poder também postar Né? Pra quem tiver interesse Mas achei, ó Top Bem legal Eita, minha filha Olha lá, ó Olha lá, ó Ó Ó a Nicolazinha Nas cordas ali, ó Olha Olha Eita, né? Eita, tá Não, ele quer ir nesse É porque você caia, viu?